Bora aqui, bora que nós estamos quase no final já Já, tô quase fazendo 200, acho que só vou fazer mais uma, vou mostrar pra vocês Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Motoboy de Negócios Aqui quem é buscada é o Rodrigo Gabriel, aí pra quem não me conhece eu sou Motoboy há dois anos Galerinha, hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial, que vai ser o vídeo aí do primeiro dia no iFood Galera, acho que faz uns... quase um ano que eu não abro o iFood, que eu não faço entregas pelo iFood Então hoje nós vamos testar, hoje é terça-feira, um feriadão Aqui nós estamos meio dia e doze, hora do almoço Vamos testar aí como é que vai ser o iFood Como se fosse o primeiro dia galera, faz muito, muito tempo, não tem score nenhum essa conta Aí ó, zero, 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 faz muito tempo que eu não faço Aí galera, disponível, problemas com sua contra, restrição, encontrado, atualização Ah, isso aqui sempre dá Bem, eu acho que isso aqui vai sumir Aí galera, a primeira tocou aqui ó Três minutos depois de eu ligar basicamente Oito reais, cinco carrenhos Bem galera, não é ruim né Vamos aceitar aqui a primeira pra não ficar recusando né Pra primeiro dia tá bom, primeira entrega Cinco carrenhos, vírgula dois e oito reais, bora lá E é isso galera É, eu tô testando aqui o iFood É, eu liguei era mais ou menos meio dia e quinze por aí Agora é meio dia e dezoito, já tocou a primeira Vamos lá, vamos ver Hoje é feriado galera, não é um dia comum, comum É um feriadão Dia das crianças, dia doze Mas não tem dia melhor pra você tentar subir seu score galera Do que um feriado, um domingo Um dia que tem pouca gente trabalhando Porque muitos motoboys preferem trabalhar Não gostam de trabalhar no feriado né Ou gostam uns até Mas enfim, eu geralmente não trabalho Mas como eu queria gravar pra vocês hoje E queria subir meu score Eu vim aqui gravar E porque ontem eu já fiquei em casa também Então tá de boa Hoje eu vim gravar pra vocês E vamos ver aí no dia a dia como é que vai ser É, por enquanto É, oito km pra cinco reais tá bom É um valor bom De rota, não é um valor ruim não É, muito diferente do Da Uber Eats né Se fosse a Uber Eats seria feio demais Queria mais ou menos uns Seis pontos por esses 5km E olhem lá Mas bora lá Bora ver como é que vai ser E acompanha a gente aí Que hoje o dia vai ser legal É mercado galera Beleza, mercado Vamos ver como é que vai ser aqui Boa tarde Oitenta e sete um zero Só um minutinho pra eu pegar Tá ok, obrigado Aí galera, vou esperar aqui Apenas só um minutinho É compra Então é de boa Tranquilo Já peguei já Umas comprinhas ó Pesadinho Tô com a mochila amarrada Então não pega nada Dez minutos daqui lá Pertinho Mas é 4KL Bora Chegamos aqui ó Já cheguei na entrega 189 Apartamento 83 Vamos ver aqui Se o homem já tá aqui esperando Opa, é pra Maria do 83 Tá pago Só deixar Isso 83 Valeu meu querido Tamo junto Até mais Opa, obrigado Usei minhas táticas aqui De mercado livre Pra dizer que É só deixar Sair da entrega Ok Finalizei E pra Inicial 8 reais 8 reais e pouquinho Bom Agora Vamos continuar aqui Disponível E vamos mais pro centro Aqui Ele me jogou um pouquinho Aqui pro lado Mas eu quero Pelo menos hoje Demorou um pouquinho mais Alguns minutos O Uber Eats Na hora que você liga Já toca Só que as entregas Da Uber Eats São muito mais feia Esses valores aqui Da Do iFood São muito melhores Então aí Vamos ver Qual tá Compreensando mais fazer Como eu disse Hoje é um feriado Hoje é a mesma coisa Que um domingo De um final de semana Hoje é um dia Bem movimentado Eu escolhi esse dia Justamente Pra ver pra vocês Aí O primeiro dia Aí Eu indico a vocês Também Vai começar No iFood Começa num domingo Começa no horário De almoço Começa num dia De um feriado Alguma coisa Pro seu score Subir bem Pro você fazer Bastante corrida No começo Não rejeite Corrida No começo Beleza Mais compras Mais comprinhas Aqui Ainda bem Que eu tô Com a baga Amarrada Na 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 moto Porque Minhas costas Não doem Por isso mesmo Que eu comecei A amarrar As costas Não ferrar Quatro sacolinhas Bora lá Três km daqui Aqui pertinho Aí galera Cheguei aqui No último ponto Do Da entrega As comprinhas Aqui Chamei o rapaz No apartamento E eu já dei saída Aqui pra esperar Outra E tocou Acabou de tocar Outra É 2 km daqui Seis contos Tá ótimo Esse valor Se continua assim Tá bom demais A mais a gente vai dar Outra testada também Pra ver se esses valores São só porque Hoje é feriado Ou se Os valores É assim mesmo Beleza galerinha Vamos esperar ele chegar aí E ver o que acontece Opa Tranquilo Peraí que tem mais Uma sacolinha ali Ah beleza Obrigado Toma cuidado Que isso aqui é vidro Beleza Beleza Fechou meu queridão Boa tarde pro senhor Até mais Bora pra próxima Próxima já tá na tela Só acelerar Dois minutos pra aqui Aí galerinha Vamos fazer uma entrega Aqui em Heliópolis Só nas quebradas mesmo Só nas favelas Pra ter um lugar desse aqui Bora entregar aqui Terminei de entregar aqui Grande Heliópolis Bora sair desse local aqui Já que eu acho que isso aqui Tá fechado Tá fechado? Tá Eita nós Na verdade é uma favela normal Crescim Basicamente isso aqui É de boinha Agora que bora galera Fui fazendo entrega O Air Food foi me jogando Me jogando Aí me jogou aqui pro ABC Aqui perto de Bernardo Santo André Então eu desliguei o aplicativo Agora E vou um pouquinho mais pro centro Aí galera Nós já estamos chegando aqui Na última Que eu vou fazer Antes de almoçar Agora são 4h45 Aí quase 5 horas de trabalho Eu já fiz um dinheiro legal Galera Chuveu um pouco agora Mas choveu meio de 10 minutos Nem contou É pra mudar alguma coisa É vamos parar aqui no apartamento Peguei um dinâmico de 3 reais Fiz umas 2 3 entrega com 3 reais E agora mais umas 4 com 2 reais Não é muito Mas tá bom Galera Lembrando vocês aí Que eu não ligo o iFood Faz muito tempo Muito tempo Mais de um ano aí Então é como se fosse o primeiro dia Hoje sem score Sem nada Vamos ver Apartamento 202 E deu pra fazer uma quantia legal Vou mostrar aqui Quanto eu fiz Menos de 5 horas de trabalho Deixa eu só entregar aqui E eu já falo com vocês A última finalizada Agora eu vou almoçar E vamos aí ver Quanto que eu fiz até agora 104 reais e 37 Peguei 11 rotas Rejeitei duas Que duas que eu não queria Você pode rejeitar até duas Antes de aceitar uma Mais do que duas Eu acho que você vai ficar penalizado Vamos dar uma olhadinha aqui 36 23 reais a hora 11 rotas Adicional de promoção 17 reais 14 pedidos entregues Beleza? Aí comecei Era meio dia e 17 Depois eu fui Mais pro centro Peguei uma Meio dia e 55 Então aí eu perdi Umas meia hora Indo mais pro centro Depois aqui no meio De novo Eu perdi mais umas Mais uns 20 minutos Indo pro centro de novo Indo pro centro Galera Centro em direção ao centro E 104 reais Galera é importante frisar aí Que eu sempre quis ir em direção ao centro Então ainda Eita Tocou mais uma aqui Vou rejeitar e desligar Então galera Sempre em direção pro centro O aplicativo Ele sempre vai te jogar Pras bordas Vai te jogando pras bordas Vai te jogando pras bordas Mas quando você não puder parar Aceitar uma rota Você vai lá Desliga o aplicativo E volta em direção ao centro de novo Por quê? Porque no centro É onde tem promoção Nas bordas Não tem muita promoção Mas no centro tinha Vocês viram Eu fiz Eu ganhei 17 reais de promoção Por quê? Porque eu fui pro centro Nas bordas Tava sem promoção Então é sempre isso galera Sempre vocês indo pro centro Sempre voltando É... Não queira ficar sendo muito centro Pegar uma longe Entendeu? E é isso Eu ainda tenho um jeito Mais de um ano Sem ligar o aplicativo direito E eu ainda peguei o jeito E ainda consegui fazer 104 reais Tudo bem Que hoje é um feriado Mas beleza É assim que você sobe o seu score Amanhã nós vamos testar de novo Pra ver como é que vai ser Beleza? Agora galera Eu vou almoçar E eu volto aqui umas... Daqui a pouco Vou almoçar uns 45 minutos de almoço E vou voltar aí E vou tentar bater Os 200 reais de ouro Beleza? Tamo junto Vamos ver aí como é que vai ser As próximas caminhadas Quase uma hora de almoço Aí um pouco mais Agora são 6 horas e 13 Vamos voltar Eu tô aqui no centro Bom galera Já tô com uma aqui Relativamente rápido Menos de 5 minutos que eu liguei É... Aqui no... Aqui no braço 11 km E 11 reais Um por um Geralmente eu não ia aceitar uma dessa Mas eu aceitei Porque tava no lugar Onde eu queria ir Vamos parar aqui mesmo Que aqui no braço Ninguém é de ninguém Boa noite 58 e 24 Guardar tá em preparo Obrigado viu Vamos aguardar aqui galera Obrigado Obrigado viu Bom trabalho Bora que bora Primeira da noite Agora faz entrega noturnas A noite eu gosto de fazer entrega Mais tranquilo Mais de boa Pelo menos no trânsito Bora que bora Acabei de pegar um pedido aqui Já tô quase terminando Agora é 8h43 Já tô quase fazendo 200 reais Eu queria mostrar um negócio pra vocês Ó galera Ó essa rota me deu aqui ó Ó tá vendo aqui ó 8.9 Mas aí você pode vir aqui ó 8.9 km Aí você pode vir aqui ó Rotas Tá vendo aqui ó 1 minuto a mais Tem uma rota com mais de 1 km E meio Quase 1 km e meio a menos Tá vendo Aí você vem e escolhe ela 1 minuto a mais Você faz rápido galera Faz muito rápido Então aí o macetinho aí pra vocês Eu já tinha falado desse macete Mas agora mostrando Hoje eu já fiz isso hoje Com umas 5, 6 entregas Eu acho que no mínimo Eu já economizei uns 20 km E assim você economiza gasolina Caramba é gasolina galera Gasolina é dinheiro Nós estamos ganhando mais Por fazer menos Beleza Bora que bora Que nós estamos quase no final já Já Tô quase fazendo 200 Acho que eu só vou fazer mais uma Vou mostrar pra vocês Bora Que a noite tá boa Aí galerinha 198 9 horas agora 9 e 1 198 Eu quero pegar mais uma Sentindo minha casa Lá pra cima Pra moca Algum lugar assim Vila Prudente Aí ficar mais perto da minha casa E finalizar 17 17 rotas finalizadas Eu Rejeitei 4 Mas bora lá Vou pegar mais uma Mas eu mostro pra vocês O final E aí eu faço As considerações aqui O que eu achei Lembrando galera Que hoje é o primeiro dia Do iFood Há muito tempo Que eu não fazia Mais de um ano E pra vocês Pra vocês verem Que Se você souber Fazer as coisas As coisas acontecem Beleza Aqui Sacou Não Não Eu quero ir pro outro lado Eu quero ir pro outro lado Agora Vamos esperar aqui galera Aí eu falo com vocês Aqui no último pedido Olha só como é que tá aqui Maravilha Hoje vai ser A última vai ser embaçada Ô louco Vou parar aqui E ver no que vai dar Cê é louco Aí galera Buxa Às vezes Se encontra Vamos esperar aqui um pouquinho Se demorar muito A gente vaza Aí galera Eu Conversei um pouco com os motos agora ali Falou que eu estava mais de 40 minutos Aí eu nem deixei Aí eu vou sair fora Quando você não dá pra chegar O aplicativo ele vai Depois de 10 minutos Ele vai parar Até lá Eu já saí fora daqui Liguei aqui mais perto de casa Aqui mais pra zona leste Acabou de tocar uma Sentindo minha casa Nice demais galera Que aí eu vou conseguir 91, 93 Do iFood Aí galera Aguardar um pouquinho aí Ele já vem Obrigado mamãe Olha o meu querido É nóis Deixar assim pra não voar né Bora que bora galera Agora pro último pedido Sentindo minha casa Já vai ficar bem pertinho de casa Tem que saber galera Tem que saber manusear o barato A auto entrega que eu ia pegar Ia me deixar lá longe Eu já aproveitei e saí fora Vá BO Ia ser Na entrega Macdonald lotado Já saí fora Nem dei como cheguei Senão ia dar BO É isso aí galera Bora lá Que a noite rendeu Já falo com vocês Chegando aqui no último endereço É o 211 Vamos ver qual é que vai ser Legal 210 Aí pula pro 200 e... Aí 201 Porcaria Não tenho sorte Achei Opa Tranquilo meu querido Tamo junto Pra finalizar o dia aí 213 reais Minha corrente escapou ali Melequei minha mão toda Pra coisar Ter que ir no mecânico amanhã Pra... Eu mesmo posso fazer isso Ajustar ela Que ela tá nova Mas enfim Aí galera 213 reais 18 rotas Finalizadas Rotas aceita 19 Rotas rejeitadas 6 Dá pra você rejeitar Até duas rotas Ou três Se eu não me engano Da terceira Eles já vão te dar Um gancho Na terceira Eles já vão te dar Um gancho Beleza Então é isso aí galera 213 reais Trabalhando aí Menos de nove horas Comecei a trabalhar Era meio dia e pouquinho Fiquei uma hora no almoço Mais ou menos Uma hora e pouquinho Descansando Almocei Descansei Uns 40 minutos De realocação Aí Então Menos de nove horas De trabalho aí 213 reais Galera É isso É o que eu sempre Falo pra vocês Vocês tem que Saber o que estão fazendo Não é só pegar uma bag E sair com a mochila Nas costas Não Você tem que Opa Tocou aqui mais um Sai fora Deixa eu desligar Isso aí Fude Não quero mais As minhas já deu hoje Então é isso galera É Não é só pegar uma bag Colocar nas costas E sair Não Você tem que saber Pra onde você vai Você tem que saber Qual é o seu objetivo É o dia que você tem que fazer É o melhor local Pra você ficar Porque o Ice Food Ele vai te jogando Pra todo lugar Então você tem que saber Bem o que você tem que fazer Beleza É 213 reais Bateu Meta batida Missão concluída Guys Agora É ir embora Porque já tá tarde Menos de nove horas De trabalho galera Menos quase Oito horas Por aí Tamo junto É nóis E até mais Tchau Tchau Tchau, tchau